Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é um review dessa base aqui, que é a Covergirl Clean Whipped Cream. A minha cor é 305. Essa base, ela é uma base cremosinha, ela é uma base em making mousse, tá? Ela vem, deixa eu ver se fala aqui quanto que vem nela. Vem 18ml nessa base, o que não é muito. Normalmente, uma base, ela vem, se eu não me engano, com 30ml, tipo essa minha aqui da Make Up For Ever. Então, essa base aqui é metade, mais ou menos, da quantidade, tá? E você usa, você precisa usar bastante dela. A textura dela, eu vou mostrar pra vocês, ó, já peguei um pouquinho, mas eu vou mostrar pra vocês a textura. Prestem bem atenção. Ela é assim, bem molinha, tá vendo? Tipo um mousse mesmo. E ela não é, não tem muita fricção, é bem molinha mesmo, tipo um suflê. E olha, você passa ela aqui. Ela parece que tem uma boa cobertura, mas quando você espalha a primeira camada, ela fica uma cobertura bem leve, tá? Bem leve mesmo. Eu tive que passar no meu rosto uma camada, praticamente duas camadas. Eu achei que escondeu bastante, mas também deixou bastante coisa visível. Mais uma coisa que eu notei nessa base é que ela é um pouquinho oleosa ao toque, porém, depois, eu achei que ela ficou boa. Ela ficou bem sequinha e tudo. Tá com um pouquinho de brilho, como vocês podem ver. Eu acho que dá pra ver na câmera. mas não é nada, assim, extremo. Tá vendo? Algumas manchinhas aqui minha não apagaram. Eu passei um pouquinho de corretivo aqui na bochecha do jeito que eu sempre faço. Eu apliquei essa base. Agora são 3h41, tá? Eu gravei esse vídeo duas vezes porque eu não sei qual que eu vou usar ainda. Eu não sei se eu tava gravando a primeira parte. Eu gravei... Eu apliquei a base. Eram 3 horas, então eu já tenho 40 minutos com ela. Já deu tempo dela sentar e tudo. E eu consigo ver, realmente, ela dentro do poro, tá? Eu consigo visualizar ela. Não muito. Ela tá discreta, mas eu consigo ver um pouco. Por enquanto, eu tô gostando dela. Eu só tô com um pouquinho de medo da oleosidade dela, que vão me torcer pra não ser muito, muito grande, tá? Vamos esperar e a gente volta mais tarde pra ver o que acontece. Eu vou mostrar pra vocês agora como eu apliquei rapidamente. Eu usei pra aplicar essa base o pincel da Real Techniques, tá? Que é esse daqui. É o Expert Face Brush. Que eu achei que ele é um bom pincel pra aplicar produto. Eu não indico você aplicar essa base com essas esponjinhas. Por ela ser meio gordurosa, assim, eu acho que com água ela não vai ficar... Não vai misturar bem. Então eu indico você aplicar com pincel daquele estilo mesmo ou com as mãos, tá? Eu quis aplicar com pincel porque é como eu prefiro aplicar normalmente a minha base. E eu não queria mudar nenhum tipo de aplicação pra eu poder julgar ela bem mesmo do que ela é, tá? Eu apliquei um pouquinho de pó pra poder controlar a oleosidade, pra eu ver se ela durava. Apliquei bem pouquinho. Eu tô um pouquinho impressionada dela. Já tá um pouquinho brilhosa. Mas é bom. Eu acho que ela é uma base que quem tem pele seca vai gostar dessa base, tá? Eu vou voltar mais tarde pra gente ver como é que ela funcionou. Como é que ela... Se ela tem uma boa performance ou não. Aí é isso. Se você gostou... Se você gosta de vídeo de review, clica em gostei, tá? Eu comprei mais uma base pra mostrar pra vocês o review. O que é essa base aqui, que é a Revlon Color Stay Whipped. Que ela promete ficar 24 horas. Ter 24 horas de duração. E eu testei assim, mais ou menos, ela na mão. Eu passei assim pra ver a textura. E eu achei que parece ser uma boa base. Mas eu decidi mostrar pra vocês primeiro a da Covergirl, porque é um lançamento. Aí é isso. Se você gosta de vídeos de revistas, se você gosta de... Quer saber mais produtos, quer ver mais revistas e quer ver o review daquela base, cliquem em gostei pra mim e deixem nos comentários abaixo, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. E mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês como que essa base funcionou, né? Então, pessoal. Eu vim aqui só pra dar um update pra vocês. Agora são 6h07. E a base... Dá pra ver que ela tá um pouco oleosa. Eu já não tinha o rosto oleoso já fazia tempo. Porque não ficava tão oleoso. apesar dela estar se mantendo até que bem, olha. Tá vendo? Dá pra ver. Tá apagando um pouquinho. Tá? A maquiagem dos olhos, como vocês podem ver, tá segurando bem. Tá vendo aqui como o iluminador tá bem seguro, bem fixo. E a base, você consegue ver que a maquiagem dos olhos, eu sei que não é a mesma coisa. Mas só pra gente ter uma ideia, os olhos estão bem fixos. E aqui já dá pra ver que tá perdendo... Tá perdendo um pouquinho de produto. E aí depois a gente volta pra ver. Aqui no nariz saiu bastante, mas ainda tem. A cobertura saiu, tá brilhosa, mas não tá feia, não tá sem nada. Então, vamos ver. Tomara que ela se segure. E eu volto mais tarde pra mostrar pra vocês como que a base ficou, se segurou ou não. Um beijo, gente. E até mais tarde. Olá, pessoal. Então, voltei aqui com o resultado da nossa base. Agora são 9h13 da noite. Então, já faz bastante tempo que eu tô com a base. Uma coisa que eu notei nela é que, realmente, aqui na bochecha não tá tanto. Até porque eu passei um pouquinho de corretivo. Como vocês podem ver aqui, dá pra ver que tem um pouquinho de bronzer, né? Eu passei bem pouquinho blush, bronzer, pra não dar muita diferença. Nessa área aqui, tá? Nessa área que eu não passei bronzer, eu não passei nada, só passei um pouquinho de pó, bem levinho, eu achei que saiu bastante, bastante aqui do queixo, então. Eu achei que saiu bastante da base, sumiu. Ela não tá com acabamento feio. Tá? Ela não tá. Eu tô olhando no espelho. Deixa eu ver. Ela não tá com acabamento, assim, muito feio. Ela segurou até aqui. Ok. Mas eu achei, como vocês estão vendo esse brilho aqui, oleoso, tá vendo? No nariz, especialmente. Eu achei que já fazia tempo que eu não tinha isso com a base. A base que eu uso, normalmente, as bases que eu uso duram sem problemas. Ela, aqui nesse cantinho aqui, tá um pouquinho oleosa. Deixa eu ver se dá um zoom. Dá pra ver. Olha aqui. Nos poros. Dá pra ver que ela tá meio que sentada sobre os poros. Olha aqui. Tá? Isso daqui eu nem sei o que que é. Ah, é um negocinho que eu espremi e era só uma pintinha e ficou com casquinha. Mas, olha, eu achei que saiu bastante dela. E uma coisa que eu notei é... Aqui, deixa eu tirar o zoom todo. Ah, eu notei que o corretivo... Eu passei ela um pouquinho nessa área e depois passei o corretivo por cima. Eu notei que o corretivo sumiu um pouco. Tá vendo aqui minhas olheiras? Então, normalmente, o meu corretivo não sai. Então, eu não sei se é porque sentou dentro da... No topo da base. Essa base aqui, eu achei que pra pele seca, ela vai ficar boa. Pra pele normal, eu acredito que fique boa também. Deu um pouquinho de brilho, mas não muito. Mas eu não indico ela pra quem tem pele oleosa e pele mista. Porque a minha pele, depois que eu mudei pra cá, ela tá mais pra mim... Mais pra normal. E eu achei que deu um brilho, sim, um pouquinho demais. Não deu muito aqui, mas eu achei que deu um brilho um pouquinho demais. O que não vale tanto a pena pro valor e tudo da base. Então, eu achei uma boa base, mas a quantidade que ela vem... Ela vem 18ml, tá? Normalmente, as bases vêm quase 30, 30. Então, essa diferença eu achei que é uma diferença grande. Eu dou uma nota 7, tá? De 0 a 10. Eu dou 7 porque eu achei que o acabamento não ficou feio. Eu achei que o acabamento ficou bom. Ainda tá boa, assim. Eu sairia na rua, se eu fizesse... Colocasse um primer, se eu passasse um pozinho, ia ficar melhor. Mas, para o que é, assim, pelo valor e qualidade, eu optaria por uma base da... Tipo a Nearly Naked, da Revlon, que eu acho que dura um pouquinho melhor. Desculpa, engasguei. Então, essa base eu indico pra uma pele normal, a seca, tá? Pele mista, pele oleosa, não. Gente, não reparem que o meu anel tá aqui com um creminho. É que eu tô com muita alergia à minha aliança, então, por isso... Acho que hoje no vídeo mais cedo eu nem tava usando porque eu tô com alergia, então eu tô passando remédio pra melhorar. E é isso, eu só falei porque eu acho que alguém pode ver e falar assim, ué, por que que eu não tava usando aliança por isso? Então, nem se preocupem. Mas, é isso, gente. Eu espero, me contem o que vocês acham do review também. Lembrando, gente, que a base varia. Cada pessoa vai agir de uma maneira, cada pessoa vai gostar de um produto, cada pessoa vai se dar bem com o produto, então, varia mesmo. Pode ser que, pra mim, ficou um pouquinho helioso, mas, pra outra pessoa, não fique, tá? Se você gostou desse vídeo, se você quer ver mais vídeos de revista, clica no gostei pra mim, tá bom? Mesmo vocês me vendo aqui toda feia no final, né? Mas, é isso. Se você gostou do vídeo, não deixa de clicar em gostei, comentar aqui embaixo agora, né? Se inscrever no canal, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.